E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra do vídeo de hoje Tá, monstro, porque hoje nós vamos completar essa missão aqui e vamos invadir a outra área lá da floresta Vamos em busca do Fred, beleza? Eu acho que a gente vai em busca do Fred, beleza? E vamos lá no cemitério maldito aí, eu tô com essas lápidezinhas todinha aí boladona aí E nós vamos que vamos aí completar nossa missão aqui Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês, meta de 500 likes nesse vídeo, valeu? 500 likes, canal 2 na descrição, vai lá Free Fire todo dia no canal 2, eu conto muito com o apoio de vocês O Free Fire, vamos fazer aquele canal 2 bombar, então vamos lá O link tá na descrição aí, o primeiro link, conto com o apoio de geral mesmo, geral que tá fechado com o Tubarão Ó galera, é o seguinte, voltando aqui pro nosso vídeo aqui O Balta já conseguiu aqui pegar esse caixote aí, mas eu não quis ver pra poder fazer uma surpresa junto com vocês aí E a gente pegou o caixote máximo aí, vamos ver o que vem de bom, se a parada vai ser topzera ou não Vamos lá, vamos lá esperar que essa passada tá demorando demais, meu Deus do céu, não aguento mais essa parada aí, cara Que fi, pelo amor de Deus, ajusta isso daí Não sei se é só comigo, se você já tá assim, tá galera? Mas vamos lá, vamos lá, beleza, show de bola Ó, agora que a gente vai, é eu, clica aí, beleza, show de bola, tá maneiro, vamos lá A primeira foi 100 pontos, rapaz, que topzera, hein Agora o que a gente vai fazer aqui, a gente vai na segunda lá, ó Ó, caraca, rapaz, aí, o bagulho aqui é insano, mano, medonho, medonho Parada muito, só que é bastante colorido, né Agora vamos ver aqui, como é que você, ó Se eu não me engano são 6, tá beleza, beleza Vamos lá, mais 100zinho, pontinho pra gente A gente vai dividindo aqui as paradas aqui Pra gente não dar mole de colocar a mais, né Eu não sei se dá pra colocar a mais ou não, tá Então vamos agora aqui na do ladinho aqui Vamos lá, terceira, lápide, show de bola Tá bonito aí, ó Tô curtindo, rapaz, aquela morte lá Tá esperando a gente, cara, tá esperando a gente Opa, não é aqui, não é aqui, é ali Ô, moleque, vamos lá, mais uma 100 pontos, é o máximo, cara, é o máximo A gente tem que cumprir as nossas missões aí, beleza Olha isso, mais uma, vamos colocando Show, mais 100 pontinhos pra gente Caraca, tu barulho tá empolgado Cara, tá muito top esse evento aí Mais umazinha aí pra gente Opa, já completamos mais 6, beleza Agora a gente vai lá na mortezinha lá E vamos ver se a gente consegue uma paradinha top, tá Vamos abrir esse cachotinho aí, boladão Ah, moleque Vamos puxar só essa M16 aqui Show, completamos aí 600 pontos Tá maneiro, vamos botar um completar E vamos que vamos, tá, galera Vamos abrir aí no miudinho de sapatinho Olha isso, vamos ver, vamos ver, vamos ver Uh, 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 uh Moleque, até máscara, cara Vamos equipar aí pra poder ficar como? Carne de pescoço, malandro Aí que topzera, olha quantos itens top, cara Muito da hora mesmo Olha isso, a máscara, cara Que insano, malandro A máscara como que ficou Que, olha isso, malandro Máscara feminina, cara No personagem feminino Depois a gente vai trocar Pra gente ver como é que fica, tá Rapaz, topzera Vamos juntar as lápidezinhas aí Pra poder ficar maneiro Tá bonito, tá bonito Fecha aí Agora vamos ver o que a gente vai fazer aqui, cara Vamos pegar esses itens aí Vamos ter que jogar na nossa moto Vamos equipar esse capacete Que eu não vou querer perder ele, né E vamos, caraca Topzera demais Curtir Tá sensacional, beleza? Então vamos devagarinho no miudinho Tá, galera Ó, canal 2 na descrição aí Brota o like lá Compartilha Se inscreve no canal Se você não é inscrito, beleza? Vamos ver se a gente consegue Pra atingir 2 mil inscritos Até o final de semana, tá, galera? Vamos pegando essas paradinhas aí No miudinho, no sapatinho E vamos jogar na moto, tá? Vamos jogar as paradas mais importantes na moto Que eu vou pegar e... Eu vou jogar a máscara Eu vou jogar aquela balinha ali Pra que que serve aquela balinha ali, hein, galera? Deixa eu ir no comentário Pra que que serve aquele bombonzinho ali Que eu não sei, tá, galera? Não sei pra que que serve aquele bombonzinho ali, tá? Vamos lá Vamos deixar as paradinhas ali Pira essas coisas Depois a gente vem e volta aqui e pega, tá? A gente volta e pega no miudinho, no sapatinho Vamos lá Nossa motinha aí Joga as paradinhas, né? A gente não pode perder, né, cara? Não pode perder esses itens boladões aí Ha, 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 moleque Vamos lá, vamos lá Tem que pegar a lápidezinha ali, cara Não pode dar mole, hein? Vamos pegando a lápidezinha ali Pra gente não esquecer nada A nossa 12 Vamos organizando aqui Show A cola e vamos levar, cara Vamos levar a cola de boa aí E vamos meter um dirigir aqui Vamos em busca daquele novo evento lá Pra gente poder tá pegando Tomara que venha o Fred Gru Que nós ligamos Mas foi a bruxa, né? Eu acho que vem a sequência do Fred Sei lá, cara Sei lá Sei que a missão tá mandando eu pegar o Fred Então acredito Fred vai te pegar Fred vai te pegar Só que a música é assim, ó Tuba vai te pegar Tuba vai te pegar Cachorro latino Criança chorando Zumbi correndo É o Tuba chegando É o Tuba chegando É o Tuba chegando Tu barato tá louco Louco, louco, moleque Vamos lá Canteiro de abóbora E vamos invadir essa brincadeira aqui Que a gente aqui é o quê? Carne de pescoço, moleque Aqui é só boladão Se você quer apoiar o canal 2 Bota assim Hashtag eu apoio Ih, moleque Vamos logo Vamos logo que Ah, demorando demais Tô perdendo a paciência com aqui Cara, na moral Canteiro de abóbora Que bagulho demorado da porra, rapa Mas eu gosto de ficar conversando com vocês Cara, como vai demorando essas paradas Eu gosto de trocar ideia com vocês aí, beleza? Vocês pediram o last day de novo E estamos aí Chegamos no mapa aí Vamos ver que a gente consegue fazer de bom aí nessa brincadeira Tá maneiro, ó Ah, moleque Acenda a lanterninha Vamos no miudinho de sapatinho aqui Vamos arrancar o cucurucu dele Vamos arrancar o cucurucu dele Cucurucu Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, cara Vamos ver Vamos ver o cabeça de abóbora Vamos Uh, 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 uh Olha lá como é que ficou, malandro Que zoeira Que zoeira mesmo Vamos ver aqui O outro aqui, ó O Jayden Jayden é muito fácil, né, cara? Muito fácil mesmo Show de bola Toma Fica sem braço Fica sem braço Ó, não vou acender a lanterna, tá, galera? Vou esperar matar todos os desnovivos Pra depois acender a lanterna, beleza? Vamos lá, cabeça de abóbora Arranca o cucurucu dele Rapaz, olha a altura, malandro E cai certinho as pernas E combinação perfeita, tá? Vamos lá no miudinho O sapatinho Pegar o outro Que agora a cobra fuma Arranca Cabeça Explode De coração Rapaz, arrancamos os braços Arrancamos as pernas Arrancamos o cabelo Destruindo com sabedoria Com sabedoria Agora Uh, 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 uh Moleque Que isso Agora só coletando os olhos Beleza Dente e olho Vamos abrir esse cachotinho Vamos lá Toma Vamos, vamos, Zuzu Pega ele Boa Deixa o Zuzu matar Ha, ha, ha Moleque Esse é o Zuzu que eu conheço, moleque Esse dog aqui é violento, cara Esse dog aqui é Zombificado, moleque Vamos lá Vamos lá pegar aqui por trás Vamos ver aqui Esse miudinho aqui Esse otário aqui Vamos ver a gente vai estraçalhar ele Ó, ó, ó Uh, uh, uh Uh, uh, uh Caraca, é muito estrago Cara, essa massa de cerro Tá violenta Malandro aí Ó, quanto sangue, mano Sem perdão Sem dó Nem piedade Ó, uh Moleque Aí só estraçalhando Beleza Vamos lá Vamos ver aqui Pá Ó, não tem mais zumbi Acho que não tem mais zumbi não Cara Vamos então Tem que começar a acender E esperar aquele Isso aí Isso aí É, não tem mais não Não tem mais não Não tem mais zumbi não Beleza Opa, opa Acender a fogueira Eu, eu Acender a abóbora Cuidado que o zumbi vai pegar Vai pegar Massa de ferra na cara Tá vindo um gordão Cheio de tesão Toma, toma, toma Toma, toma Toma Arranca o curuco dele Arranca o braço E joga longe Agora pegou a M16 E matou E matou Vamos equipar com a katana Vamos equipar com a katana Vambora galera Vambora, vambora, vambora Que a cobra vai fumar agora Beleza Pega os itens dele aí Show Show de bola Olhinho do gordão Vamos lá Acender Acender agora A vela Esperar os otários Da favela Agora a cobra vai fumar Veio uns Veio três Pega ele Vambora Zuzu Vambora Zuzu Arranca, arranca, arranca Arranca o curuco dele Pega o Jason Pega o Jason Agora, agora Uh Deu cambalhota Partiu Deu cambalhota Abriu Acendeu Caraca Você vira a cambalhota Que Deus Zumbi Cara Que que é isso Rapaz Pega ele aí Pega aí Show Show Zuzu Isso aí Moleque Arranca ele Arranca ele Vamos Jason Vamos Jason Vamos Jason Não pula não Jason Pega ele Pega ele Uh Agora 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 Moleque Vambora Vambora Isso aí Show de bola Pega aí no miudinho No sapatinho Ih rapaz Aqui nós já abrimos Vamos ver esse loot Zinho aí Tá vendo Já vai ficar pra trás Esse loot Zinho Entendeu Sempre vem as coisinhas Essa chavinha aí É top Essa chavinha é top Vambora acender A próxima abóbora Zinho aí Show de bola Belezinha Belezinha Vamos pro cantinho Da seco Cuidar pra não ficar Travado aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca Viu um montão de zumbi Pega ele A katana é violenta A katana é violenta Putz Travou aqui O automático Não foi Vamos Zuzu Vamos Zuzu Arranca 9 Ele tá arrancando Só 5 de dano é sério queранu com o filho com a muchos coruco moleque vão pegar são should bola tão bonito na fita e vamos embora cara Vão embora aqui a parada aqui tem que ser tan 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 tanfa insana Beleza abre aí a show de bola nós o rapaz agora vai um montão em agora vem um montão vai ficar carne de pescoço Nossa roupa daí no bei léu estou batendo doido tô batendo doido toma 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 nos resulta cansado o deixou a Giovana pelada que porreta não pode não pode não puxar em 16 boa largou assim neles largou assim neles moleque que que é isso malandro bagulho doido rapaz é muito zumbi lá não pode cara porra tá direto acontecendo essa porra cara tu vai atirar e a menina vai para sei lá para onde que ela vai cara querer pegar algum loot para eles levam vambora tira 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 pode ter que pegar o outro e pegar o outro que o outro a comer nas vidas isso aí ó isso 27 a de novo cara não acredito pega ele mesmo pega ele mesmo de troça todo mundo aí beleza show de bola vambora Zuzu morde eles o boas o agora mais uma rá moleque vamos lá vamos lutear esse zumbi que ficaram aí aqui para trás aí tá bonito tá bonito e agora ou para ter essa senhora aí nós tá segundo na nossa bola nós já nós já conseguimos pegar essa abóbora vim aqui beleza aquela aí nós já acendemos já já acendemos tá bonito roupa pegamos a catania aqui eu vou equipar com a nossa 12 esperar violentamente o próximo aqui não tem um pegando aí espera o próximo mestre aí o boi né cara vamos acender essa essa paradinha aqui acho que essa acendendo essa daqui será que chama os outros não acho que não chamamos outros não cara eu acho que vai chamar o boi agora vamos ver vamos ver se vai chamar o boi e moleque a cobra vai fumar em malandro vamos lá vamos lá vamos pegar aqui opa 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 é o Fred eu falei na porra e não parceiro moleque que que é isso cara não 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 acredito cara na moral não acredito vamos ter que voltar para o mapa aí cara e voltar aqui para pegar galera vamos lá vamos lá vamos lá chegamos para a nossa vingança Fred que nos aguarde vamos embora de 12 vamos esse puto esse puto que matou o tuba vamos lá 500 de vida rapaz larga o aço nele bom cuspiu tirou 29 mas tomou bem equipado ele vem 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 ele ficou lento aqui toma mais caraca rapaz toma 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 pegue a peca do peca do peca do peca do peca do boa garoto boa mas e agora agora você do burro explodiu ele todinho pega tudo que é dele aí o boi pá vamos abrir silute vinha aqui show de bola tem mais um ali para gente abrir tá galera tem mais um para gente abrir ali como é que mata tuba assim a página destrói também destrói com a espingarda vamos ver se tem coisa boa tá galera vamos ver se tem coisa coisa boa porque é insanidade opa show show de bola agora vamos lá naquele escandango lá e vamos ver cara vamos ver aí a vamos pegar nosso corpo é isso mesmo não pegar nosso corpo aqui depois a gente mochilinha show opa m16 o joga para lá pega aqui a atadurinha vamos lá vamos que vamos tá bom e eu posso esquecer alguma coisa ó não essa porra deixa para lá vamos lá vamos lá ver que a gente consegue trocar aqui nesse escandango aqui opa não dá para trocar parada estranha beleza você vai trocar o cérebro depois então galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí valeu bota aquele like maroto tomo junto abração o 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